Um ato silencioso, cheio de dor, mas também de amor. Só Deus sabe a dor que eu sinto. Às vezes a gente tem que segurar, tentar ser forte, mas não é fácil. Às vezes bate o desespero de pensar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Então, assim, essa sensação é terrível, de você perder o amor da sua vida e você ficar sem chão. Em todo o mundo, cerca de 5 milhões de pessoas perderam a vida para a Covid-19. No Brasil, esse número chega a 608 mil. Aqui em Goiás, foram cerca de 24 mil vítimas que perderam a batalha para a doença. Mas o que essas mulheres querem chamar a atenção é que não se trata apenas de estatística, de números. São pessoas, são os amores da vida delas. Aquele momento que a gente está com uma dor tão grande e, infelizmente, viúva é muito incompreendido. Viúva, viúvo. É uma dor, eu diria, subestimada. Muita gente fala, mas não é um filho, não é uma mãe, não é um pai. Só que é uma pessoa que a gente escolheu para dividir tudo na vida da gente. A gente escolheu e a gente planejava envelhecer junto, né? Cristina perdeu o marido e, junto com ele, muitos sonhos também se foram. Nas camisas, imagens de quem partiu e deixou um buraco no peito de familiares e amigos. Fernando Rodrigues dos Santos é o nome da saudade da Aluá, que se viu desamparada depois da despedida do companheiro de anos. Olha, é, está morta em vida. E se não fosse o grupo, eu não sei se eu conseguiria. Porque a gente se entende, a gente entende a nossa dor, né? O nosso desespero, quando uma vai passar pela virada de mês ali, né? Que completa mais um mês, as outras se juntam, está junto. Fernando, assim como grande parte dos que morreram, não tinha comorbidade. Como muitos, ele esperava pela vacina, que não chegou a tempo. Se tivesse vacinado, ele estaria aqui. Eu tenho certeza que ele não tinha comorbidade nenhuma, ele não tinha nada, entendeu? E apesar de ele ser fortinho, ele não tinha absolutamente nada, saudável, bem disposto. A homenagem é também um grito por socorro. Muitas dessas mulheres precisam hoje se desdobrar para cuidar dos filhos. É o caso da Suzane, que tem duas crianças, precisa trabalhar o dia todo e terá que entrar na justiça para conseguir uma creche em período integral. A gente não consegue babar para olhar, a gente também não tem condições financeiras para pagar. E a creche agora, ela só é meio período. Ele tem a vaga na creche, mas é só meio período. Antes quem ficava com ele? Meu marido que cuidava deles, para mim poder trabalhar. Ele também trabalhava meio período e eu meio período. A ferida ainda está exposta. A gente perdeu tudo que a gente tinha, né? Não tem como voltar, mas assim, pelo menos uma ajuda a gente deveria ter, né? Porque já é difícil para a gente. Perder com duas crianças, eu tenho dois filhos, entendeu? Então, tipo assim, muda tudo na vida da gente, muda tudo. A perda é recente para todas essas pessoas. Mas ter o apoio, uma das outras, alivia o peso da caminhada. Perder o meu pai foi uma experiência traumática e, infelizmente, saber que outras pessoas com até menos idade que eu perderam o pai consegue ser muito desapontante. Um dia, na escola, a professora me chamou e falou assim, Salomão, está muito inquieto, não para de chorar. E eu, o que foi, meu filho? Ele falou assim, eu não me sinto mais protegido. Eu não me sinto mais. E eu sei que não adianta o que eu fizer. Ele não vai se sentir nunca mais assim.